Hoje para a gente é uma alegria ver essa obra totalmente concluída e oferecendo segurança e dando oportunidade de desenvolvimento para a região. Aqui São Joaquim é o maior produtor de maçãs do Brasil, Santa Catarina é o maior, tem outra região do Traiburgo também, mas desenvolveu muito a região, inclusive na produção de vinhos também, que fez com que o movimento aumentasse muito. E cerca de 45% dos veículos que trafegam nessa estrada são caminhões. Então foram feitas as terceiras pistas, foram eliminadas as curvas e todo um pavimento novo. São três trechos, nós estamos entregando hoje São Joaquim em painel, depois tem painel a 282 e São Joaquim até o início da Serra do Rio do Rastro. Com isso nós passamos a ter uma excelente estrada e muita segurança à população. E ela também tem um viés turístico que todos nós sabemos o potencial que essa região tem do ponto de vista do turismo.